Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as eleições europeias do último domingo confirmaram a vitória dos democratas e dos europeistas. Apesar das ameaças internas e externas que o Projeto Europeu tem vivido, venceu a democracia e venceu o Projeto Europeu. Aqueles que estão contra uma ideia de Europa humanista solidária, respeitadora dos direitos humanos, saíram claramente derrotados nestas eleições. Saíram claramente derrotados nestas eleições a extrema-direita e em Portugal, representada pelo Chega. Continuaremos, pois, Sras. e Srs. Deputados, a termos uma maioria de europeistas estável que, apesar de ter opiniões divergentes em muitas matérias, tem objetivos comuns. Os objetivos de uma Europa de paz e de uma Europa de coesão social e territorial. Foi, aliás, Sras. e Srs. Deputados, essa convergência que, ao longo dos anos, permitiu fazer avançar sempre o Projeto Europeu. Foi mesmo essa convergência que permitiu recentemente soluções para proteger cidadãos e empresas, quer na resposta à pandemia, quer na resposta às consequências decorrentes da guerra. Os senhores, os cidadãos europeus, mostraram nestas eleições que querem, inequivocamente, uma Europa solidária, democrática, livre, inclusiva, aberta ao mundo e a todos aqueles que escolhem a Europa para viver. Mas, Sras. e Srs. Deputados, em Portugal venceram também os europeistas. Mas não há como ignorar. O grande vencedor destas eleições europeias foi, inequivocamente, o Partido Socialista. Três meses depois das eleições legislativas, os portugueses confirmaram o PS como o maior partido português. Mais votos, maior porcentagem e mais mandatos que os três partidos juntos que compõem a AD. Vencemos num contexto nacional em que o Governo procurou condicionar o resultado das eleições pela sua intervenção direta na campanha eleitoral, ignorando aquilo que foram as advertências da Comissão Nacional de Eleições. Um Governo que, a cada semana, se encarregou de fazer uma catadupa de anúncios procurando, pela propaganda, criar a ideia, que é falsa, de que estaria a governar. Sras. e Srs. Deputados, Governar não é anunciar ou inaugurar. Governar não é fazer oposição ao anterior Governo. Governar é mesmo encontrar a resposta para as soluções, para os problemas dos portugueses. Mas, Sras. e Srs. Deputados, o que sobra de todos estes anúncios, para além da derrota na noite eleitoral? Sobra mesmo promessas sem prazo para que a validade não possa ser nunca escrutinada por esta Assembleia da República. Sobra também o desmentido de toda uma narrativa do Governo que colocava em causa a credibilidade de Portugal junto da União Europeia. Em apenas dois meses, dois meses, o Governo foi desmentido três vezes pela própria Comissão Europeia. Primeiro, nas contas públicas, com a confirmação do Comissário de que a situação portuguesa era sólida. Depois, na execução do PRR, com a Comissária a confirmar que a execução portuguesa estava acima da média europeia. E, finalmente, no domínio das migrações, Sras. e Srs. Deputados, depois do fantasma lançado, o desmentido categórico sobre uma suposta suspensão de Portugal dos passos Schengen. Mais recentemente, mais recentemente, Sras. e Srs. Deputados, também o Banco de Portugal é muito claro quanto ao rumo que este Governo está a seguir. Desde logo desmenta a narrativa das contas de que não estavam certas. Com todas as medidas aprovadas até o final de Abril, a previsão é de um estento orçamental este ano de 1%. E vai mais longe. Confirma aquilo que o PS tem vindo a dizer desde a campanha eleitoral das legislativas. Com as medidas do programa da ADE, Portugal voltará no próximo ano ao déficit excessivo orçamental. Desbaratar a credibilidade conquistada ao longo destes oito anos, Sras. e Srs. Deputados, é mesmo uma irresponsabilidade. O PS vence as eleições europeias pelo seu compromisso sempre com o projeto europeu. Foi assim com a adesão à CED com Mário Soares. Foi assim com a entrada no euro e à agenda de Lisboa com António Guterres. Foi assim na assinatura do Tratado de Lisboa com José Sócrates. Foi assim na resposta à pandemia, na construção do pilar europeu dos direitos sociais, na resposta à guerra e à crise inflacionista com António Costa. Com o PS, houve sempre avanços do projeto europeu e na Europa social. Nas respostas à crise, bem se viu a diferença entre a solidariedade dos socialistas e a resposta com a austeridade da direita. Sras. e Srs. Deputados, há duas notas incontornáveis nestas eleições. A primeira é o papel absolutamente cívico de todos os portugueses que, com uma resposta de voto em mobilidade, participaram massivamente nestas eleições, baixando significativamente a abstenção. em segundo lugar, a maior participação de eleitas femininas, que faz com que nos 28 elementos eleitos para o Parlamento Europeu haja oito mulheres, quatro das quais do Partido Socialista, contribuindo assim para o compromisso firme do PS de, pela primeira vez, ter uma mulher em umas eleições nacionais eleita nas nossas eleições. Termino, Sras. e Srs. Deputados, com o compromisso firme dos próximos desafios que sabemos encontrar. Mas sabemos hoje, com grande grau de probabilidade, que podemos vir a ter à frente do Conselho Europeu um europeista convencido... Obrigado, Sra. Deputada. Termino já, Sra. e Srs. Presidente. É a última intervenção? É a última intervenção? Então, tenho a tolerância da última intervenção neste plenário. Termino, Sras. e Srs. Deputados. Obrigada, Sra. Presidente. Permito-me que termine, Sras. e Srs. Deputados, com a consciência dos desafios que enfrentamos nos próximos cinco anos na Europa. Mas sabemos também, com grande grau de probabilidade, que podemos vir a ter à frente do Conselho Europeu um europeista convicto, um defensor radical da democracia e dos direitos humanos, um homem de diálogo e de construção de consensos que demonstrou que há alternativa às soluções de austeridade defendidas pela direita, tão importante nesta etapa da União Europeia. António Costa é o homem certo nos próximos cinco anos para liderar o Conselho Europeu na procura das respostas comuns que precisamos de construir. É por isso também que quero saudar, é por isso também, Sras. e Srs. Deputados, que quero saudar o apoio que o atual governo manifestou à eventual candidatura de António Costa a Presidenta do Conselho Europeu que prestigiará o país. Sras. e Srs. Deputados, e pedi-lhe a sua tolerância de 30 segundos, Sr. Presidente, há 25 anos entrei neste Parlamento com a certeza e a responsabilidade que a eleição para deputado à Assembleia da República significa honrar aqueles que se bateram pela democracia. É por isso, Sras. e Srs. Deputados, que agradeço a todas as bancadas, a todos com quem privei ao longo dos anos, recordando muitos em todas as bancadas. Não vou nomear para não esquecer nenhum. Permitam-me, Sras. e Srs. Deputados, e peço desculpa ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista de usar este tempo apenas para dizer até breve a todos que saibamos sempre honrar os nossos mandatos, honrando sempre os valores da democracia e da liberdade. Viva a nossa democracia!